NINJ NINÊ SILVA, NTC Ela fica de p... Ela fica de p... Ela vai no pão Com a mão no joelho Ela vai no pão Cê tá no gostoso Ela vai no pão Vai no pão Vai no pão As menina aqui do... Oh, novinha Deixa de besteira Enxuva de piroca Tu planta a bananeira Oh, novinha Deixa de besteira Enxuva de piroca Tu planta a bananeira Oh, novinha Deixa de besteira Enxuva de piroca Tu planta a bananeira As menina aqui do bairro Ela fica de p... 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 Vai no p... Vai no p... Vai no p... Esse é o bonde das novinhas Tá botando pra f... Ela fica de p... Ela fica de p... Ela fica de p... Ela vai no p... Com a mão no joelho Ela vai no p... Cê tá no gostoso Ela vai no p... Vai no p... Vai no p... As menina aqui do... Oh, novinha Deixa de besteira Enxuva de piroca Tu planta a bananeira Oh, novinha Deixa de besteira Enxuva de piroca Tu planta a bananeira Oh, novinha Deixa de besteira Enxuva de piroca Tu planta a bananeira P... Ninjei Nenê Silva MPC!